bom então eu vou demonstrar que agora o funcionamento do simulador da real flight que é o real flight g2 já é uma versão anterior mas porém é um ótimo simulador para quem está querendo começar a aprender a voar ou que já voa e que continuar treinando as suas manobras é esse simulador eu treinei por muito tempo nele claro as outras versões vão saindo como uma forma evolutiva do dos dos próprios softwares que tem hoje em dia né mas eu posso garantir que é um ótimo simulador com uma grande vantagem que as pessoas até hoje tem grande dificuldade é este simulador de voo real flight g2 ele é totalmente em português então todos os menus que você tiver de que for andar dentro do menu vocês vão ver que são todos em português bom enfim então aqui eu já tenho o inter o inter controle né que está vendo o led piscando está dizendo está habilitado já está ligado na porta usb é aqui embaixo do meu computador né é aqui vocês podem ver que tenha o ícone do g2 aqui em cima né não precisa estar o cd de dentro do já instalado o cd está aqui ó eu já deixei ele instalado ó e aí você pode guardar o cd né é muito importante na hora da instalação é a maioria dos computadores hoje em dia tem uma série de restrições que vai entender que vai não não vai deixar ele instalar vai dizer que é um vírus vai dizer que é cavalo de troia ou qualquer tipo de vírus bom enfim eu não entendo muito bem disso eu sei que eu só sei seguir a sequência aqui de instalar não sou um técnico em computador só sei fazer a sequência que a fábrica diz que é pra fazer e quando tem alguma alguma falta de compatibilidade por sistema de instalações de drive ou coisa parecida eu costumo chamar o meu técnico né mas enfim é a parte principal para instalar quando você inserir o cd ele vai pedir dois serial serial number que o primeiro é esse aqui que está embaixo atrás do rádio já não pode nunca perder esse serial aqui o número de série e quando você digitar esse serial number aqui ele vai pedir o serial number do cd que é esse aqui ó tá vendo então só com esses dois aqui ele vai dizer que um faz par com o outro né então enfim o eu vou iniciar aqui o simulador agora é importante dizer que nem nas máquinas um pouco mais modernas sempre você ele sempre vai pedir para você iniciar como exaula aqui ó executar como administrador então você clica aqui vai te pedir a permissão se diz que sim olá e já vai começar o simulador e se eu subir aqui o volume ó sempre na primeira parte ele dá dicas né então vocês podem observar que as dicas já são todas em português tá vendo ó aí você pode clicar na próxima dica e assim vai se clicar e se quiser pode 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 desmarcar essa caixa aqui ó ao lado aqui e na próxima vez ele não vai mais te dar as dicas mas eu vou deixar assim pra quando você for é instalar vai ficar sob solução aqui eu já deixei um helicóptero vou baixar o volume não vai dar para vocês me ouvirem já deixei um helicóptero né é no teclado se vocês apertarem f2 vocês vem trazendo o zoom do helicóptero né qual que é a dica é tentar trazer o helicóptero ó aqui ó o mais próximo da tela de modo que o a pessoa que vai treinar sempre vai ter uma tendência mandar mandar o helicóptero lá longe e aí ele vai ficar bem pequenininho vai ficar crítico de ver né então quanto mais perto mesmo que ele esteja longe você ainda vai estar vendo o helicóptero né então que é o treinamento básico já vou já iniciar aqui é são duas coisas ao mesmo tempo tô mostrando que o simulador está funcionando perfeitamente né e automaticamente vou dizer qual que é o treinamento básico que você vai ter que fazer né então aqui ó você vê que quando eu começo embalar ele quer já rodar a cauda né então no leme aqui ó ó eu já venho ó pilotando a cauda ó de modo que eu deixe ela paradinha tá vendo ó ó então eu já decolei ó então o que é o meu qual é o meu o meu objetivo no treinamento manter o helicóptero o mais parado que eu consegui tá vendo ó tá paradinho ó lá ó vou mostrar aqui ó ó pode ver se eu balançar ó se eu empurrar muito lá vou quebrar ele ó ó quebrou ele aperta a barra de espaço vem outro novo na hora fácil né você economiza com helicóptero faz o seu treinamento e aprende a voar ó então o que que é o treinamento básico eu também acho chato esse treinamento mas é é o que é o que é o que é o necessário ó então ó tenta trazer ele aqui ó o mais próximo da tela para você enxergar bem o que tá acontecendo as reações do helicóptero depois que você já tiver craque em olhar ele de cauda aí você pode tanto olhar ele de lado aqui assim ó ó nariz para a esquerda que é o bico dele né ó ó depois ó de frente e olha aí depois nariz para a direita ó e na e e de cauda novamente só após esses quatro comandos é que você quando está com ele pousado é que você consegue sair para um voo ó lá ó você vai lá ó ó tá vendo ó porque só no único círculo eu usei os quatro comandos ao mesmo tempo ó lá tá vendo ó ó posso vir aqui ó ó ó fazer o voo de marcha ré tá vendo ó depois quando você já tiver bom mesmo você já pode treinar algumas manobras com uma relativa segurança por exemplo ó o voo de dorso ó tá vendo aí você vai vai treinar a mesma coisa ó lá paradinho ó de cauda ó depois nariz para a esquerda tá vendo ó e assim sucessivamente ó lá fora o helicóptero tem vários outros modelos que você pode essa chave aqui a gente chama de chave do idol né onde ele fica se ele fica acelerado da manete é do rádio para baixo ou para cima tá vendo ó porque ele fica sempre com o motor disparado aí quando eu tiro quando eu desbato a chave ele fica ele fica normal aí por exemplo aqui ó você tem várias opções tá vendo ó tem a parte aqui é de música que eu posso habilitar a música lá ó pode voar com música eu tenho eu não eu não gosto de voar com música né deixa eu tirar o motor dele aqui quando você aperta a letra K no 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 teclado você corta o motor dele ó tá aqui só algumas opções ó então aqui a parte da miscelânea tá vendo aqui é a parte da resolução a resolução tá vendo tá vendo que tá tudo em português porque o software ó lá apareceu aqui como se fosse um vírus tá vendo ó não é é o meu casper sky né então ele fica sempre acusando né aí aqui por exemplo ó selecionar a aeronave ó aí aqui tem várias ó ó que você ó tá vendo ó selecionar uma outra aqui ó ó lá motor 4 tempos olha aí Bem bacana o simulador, viu? Vamos pousar aqui, esse CAP232, sem escala. Vamos de novo aqui, né? Como eu estava te falando. Aqui tem a parte do aeroporto, você pode selecionar vários tipos de aeroporto. Cadê aqui? Deixa eu... Tem aqui uma opção que assim que você está lá, eu estou falando que é a experiência que eu tive com o simulador, né? Por exemplo, tem aqui, às vezes quando você... Deixa eu ver se eu acho. Cadê aqui? Esse aqui, está vendo o terreno 3D? Provavelmente, quando você põe o mouse em cima, ele explica o que é cada função. Está vendo? Quando você instalar o simulador, é possível que ele venha assim, tudo branco. Né? Que aí já é... Já vem do... É do próprio sistema de instalação, ó. Aí você vem aqui, ó. Desabilita terreno 3D, ó. Ele vem normal. São só algumas dicas que... Quer dizer, que eu não conheço, não sou técnico, mas eu sei que foi, é tipo assim, é experiência própria minha, né? Aí tem aqui a parte... Cadê aqui, ó? É... Ó, instrutor virtual, ó. Você pode habilitar aqui, para ele te dar uma aula de... Ó lá, tanto a parte avançado, ó, intermediário, está vendo? Tanto para helicóptero, quanto para avião. Então, é bem bacana o simulador, né? É só você chegar e... E instalar e se divertir, né? A única coisa que eu falo é que é o seguinte. É quando... Se der algum problema na instalação, é porque é a máquina que tem... Que tem alguma restrição que não deixa... É... Com que ele funcione, né? Eu costumo vender bastante desses simuladores e, geralmente, as pessoas... Pô, Marcelo, não está funcionando, tá? Eu falo, veja a máquina. Tem algum problema relacionado a bloqueio de firewall, a bloqueio de... De antivírus, né? Alguma incompatibilidade, principalmente com a placa de vídeo, né? E, enfim, assim, como eu não sou técnico e eu não conheço, eu estou falando isso que... Por exemplo, eu tive esse mesmo problema, mas eu chamei o meu técnico que mexe nas minhas máquinas e ele... Enfim, não sei o que ele fez, mas ele resolveu, né? Então, é... Muita gente fala... Ah, eu fui instalar e apareceu que o jogo tem vírus. Mentira! Como é que pode um DVD desse aqui assim ter vírus, né? Não tem como. Isso aqui não é um disquete que acaba pegando vírus ou coisa parecida. Beleza? Então é isso aí. Então está demonstrado o funcionamento do Real Flight G2. Valeu, um abraço.